Música 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 Amém. 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 Que coisa estranha hein. Nem tinha percebido ali. Ninguém entendeu o que dividiu, né. Eu vou explicar pra eles. Muito bem pessoal. Vamos explicar o que aconteceu aqui agora. O atleta do equality verde. Sr. Bruno Félix... foi desclassificado por morder a orelha do seu adversário na luta. Então a vitória do córner azul do Centro Cultural da Luta... A vitória do Centro Cultural da Luta...